Pessoal, chegou mais coisinhas do Correio e dessa vez foi o presentinho dessa seguidora aqui, ó. Foi dessa aqui, fã número 1, né mãe? É, só a fã número 1, gente. E aí chegou algumas coisinhas, tem mais coisas pra chegar também. Tava falando que ia ter chegado hoje, mas fui lá no Correio e só tinha esses dois. Então eu vou mostrar pra vocês, de acordo com o que for chegando mais eu vou gravando. Vai mãe, pode abrir, vou te dar um gostinho pra te abrir. Quer abrir um, Cris? Quero. Quero. Abre esse pequenininho. Não é nada. Abre o pequenininho, abre o pequenininho. Faz um buraquinho primeiro pra nós ver se não tá cortando o trem. Tá não. E agora você olha assim e abre pra cá. Vai. Ah, Cris, que é o bandinho, a gente não deixa lá ver o mundo. Tá chegando. E agora você não corta o trem. É uma merda de um plástico. Que lindo. Que lindo. Não, bora com isso. Que cortada é essa? Deixa eu gravar. Olha o pessoal, vai. Deve ser cores aleatórias também, mãe. Tem que ser a cor que eu escolhi. Ai, esse é o meu. Ai, meu Deus. Esse é o que eu vou dar primitinho. Ai não, ai, ninguém é isso. Ah não. Eu falei que era de um ano. Tá escrito seis meses. E olha o tamanho disso, meu Deus. A cinturina vai caber. Lá vai, mãe. Aqui? Ai não, meu Deus. Que cheio. Mãe, isso aqui é de quantos anos? Seis anos, mãe? Seis meses. Ah, deixa eu ver. Eu acho que cabe com um aninho mesmo. Olha aqui no branco. Não, isso aqui cabe muito mais que um ano, mãe. Isso aqui vai ser de dois anos e pouquinho essa camisa. Eu acabei de um ano na frente. Meu Deus do céu, gente. Tem que ser de seis meses. Tem zíper, né? De lado do lado. Tá bom, mãe. Ele vai usar seis meses, não? Olha que cabe. Tá um ano, né? Tem zíper do outro lado também? Não, só de terra. Será que é pra entrar fácil em quem? Meu Deus, o menino vai estar enorme de quando eu vestir isso aí. Gente, eu não entendi, não. E é seis meses, gente. O short pequenininho e a... Não, eu tô pequenininho assim também, não. É o que? É o que tem elastano aí atrás. É aquele aqui, ó. Ele aumenta e põe menor. Não é tanta coisa. Não é lá essas coisas, não. Pelo desenho que mostra lá. Aqui, ó, também não é lá essas coisas. E, gente... Gente, eu sei de tudo, viu? Porque... Ela era branca, gente. Comprojunto. Olha a cor que eu escolhi, não. Mãe, era essa cor aqui também, não. É engraçado que vem a cor que eles querem, né, Mãe? Porque olha. Vê a cor que eu escolhi. Mostra. E, mãe? Pessoal, a gente conferiu a peça. A peça veio de seis anos. É seis anos daqui. Minha mãe tá aí. Vai servir com um ano, vai. Serviu na barra. A gente botou a bluzinha na barra pra experimentar e serviu. E aí, minha mãe pediu de zero a seis meses. A gente confirmou aqui que a gente pediu certinho. Então, a gente já entrou em contato pra devolver. E eles mandaram indo o tamanho correto. Só de frete, minha mãe pagou 64 reais, gente, pra essa peça chegar. Então, ficou 160, porque era 97, mais 64, ficou 160 reais. Agora, a gente vai abrir esse. É, eu espero que tenha vindo certo, gente. Porque me deu até tristeza agora. Eu tava imaginando o meu bebê ali dentro. Não, e minha mãe pensou que a qualidade era outra também, né, mãe? É. E pelo desenho, você vê, gente... Tá muito bonito, tá bem feito, né? Isso aqui é bom você ficar comprando trem pelo mercado livre, não, gente. Tem que saber o que a gente tá comprando. Principalmente roupa, né, mãe? É mais caro, mas você tá escolhendo lá, né, mãe? A roupa é mais complicado, porque 160 aqui em sério, você compra uma roupa bonitona. Linda, maravilhosa. E parcelou no caixão, e parcela aqui do mesmo jeito. Vamos ver. Ó. Vamos abrir de um por um? Deixa aí, bebê. Porque eu quero ver também a qualidade, se é o que tá lá no plano. Ô, Nini, esse é presente meu. Ó, mãe, esse aí já é menorzinho, ó. Esse aí já é menorzinho. Esse não cabe em mim. Ah, escutou, ó. Esse aqui é o presente dela. Ô, meu Deus. A paixão de rei. Ai, não. Esse aí não cabe em mim. Ó, o botãozinho. Ah, mãe, não. Isso acabou, né? Ai, gracinha, gente. Esse tá na cadeira, já tô. Põe por cima, mãe. Olha aqui, gente, tem bolso. Deixa eu ver, mãe, tem um elástico aqui atrás. Ah, não, mas ele já é de elástico já. Ah, não, mas ele já é de elástico. Esse, mas já gostou, gente, ó. Né, antes? Gostei. Esse já sabe que você viu. Esse já sabe que você viu. Olha, gente, vamos ver esse. Ah, esse eu sei o que é. Tem cara de píncipe, de vovó. É um pano que dá certo pra beber mesmo. Não, mãe, que é. Ah, nem. Céu. Ai, gracinha. O tamanho do meu. Ah, mãe, é uma coisinha só. É de bebê mesmo. É de bebê. É tipo o que não vai sair dele. É o casaquinho. Olha a gravatinha. Lindo. Ó, gente. Olha o materialzinho. É de bebezinho. Gostoso. Olha, gente, tem um bom de tacar o... Despertinho, mãe. Gostei, eu só gostei. Aslon, aí você dá uma puxadinha e tem um casaquinho. Mãe, ele vai ficar chique. Ah, não. Ah, não. Auxa três. Auxa três milímetros. Ah, não. Auxa três milímetros. Ah, não. Você tem bebê mesmo, mãe? Parece um ano. É pregado, Lágio. Não tem preocupação de ficar saindo. Uhum. De incomodar, né? Ficar vestindo muita roupa. Esses aqui, gente, são de nove a seis meses. Ai, não, gostei de deixar ficar. Doze. A nove a doze. A nove a doze, né, Kirsten? Olha que anjo, que delícia. Puxa, que anjo. Ah, não, gente, tem até bolsão. Me ganhar meus dinheiros. Ah, não, mas tem pernas. Eu vou pedir o vovô real. Esse aqui é com cara de vovôzinho, tá, mãe? Tá. Papel, né, Anjo? Mãe. Mais um. Aí, me dá um sorte. Esse daqui é o mesmo do de baixo, né, mãe? Short. É. Ela pediu, eu falei, mãe, se pediu igual, a gente falou, mas não é diferente. É. Olha a camisa. É igual, mas a camisa é diferente. Ah, não, é assim. É. Vai. E a camisa é branca, gente, desse. Ah, não, não, não. Olha, olha, olha. Tem camisa de povo, de verdade, gente. Tem de povo. Ah, não, gente. A gente vai pra igreja, que você não enviar na parroça, não. Você não enviar pra parroça, Cristal. Você quer trancar no barato? Olha, dá um pouco. Parece tanto de parroça. Olha a camisa, gente. Ah, não. Olha o meu pai de chão. Você tem freguês também? Ah, meu pai de chão. Uma bermuda. E a de bebê mesmo. Pra passear. Por que a de bebê é assim, a gente tem que ficar do jeito com a fralda deles, né? É, tem que ter espaço. E fechar a perninha, o espaço da fraldinha. E eu também... Tá que mexe. Tô gostando, vovó. Olha essa. Pelo amor de Deus. Nossa, essa qualidade dessa aqui é melhor do que as outras. Uhum. Do que as... Não, mas tem só uma textura diferente. É. E é de 18 meses. Mas eu tô achando bonitinho o tamanho do trem, Anjo. Pelo amor de Deus. É de 18 meses. 9 e 12. Ah, não tem. Acabou. Infelizmente, acabou. Acabou e aquele lá é enorme, ó. Esse aí vai ter que trocar. Coloca em comparação, mãe. Era pra ter sido... Era tudo esse tamanho aqui, ó. Que essa aqui ainda é maior. Eu peguei até 6 meses, Anjo. Era pra ficar a camisa. Não, essa aqui é até 12. Aqui é um ano. Essas aqui. É? Todas até um ano. Você vê, era com você desse tamanho aqui? Aham. E os shorts assim, Titi? Qual tamanho não? Não, carinho não. Vai ficar leitinho, pequenininho, né? Uhum. Aí, ó. Diferença de shorts. Não para aí, Anjo, mãe. E esse aqui é porque tá incluído, porque tem elastano aqui atrás, ó. Tem um elástico aí. É de subir e abaixar. Ó. Olha a grossura das perninhas, tá vendo? 6 anos. 6 anos. Aí, pessoal, a gente já mandou mensagem aqui pro vendedor pra tá reenviando e trocando. Para, eu não. Não, não dá pra guardar até 6 anos, não. A roupa até fica velha, mancha. Não, até 6 anos é muita coisa. Amarela, né? Da questão que dobra. A gente quer desse jeitinho aqui, pequenininho pra pôr nele. Com a camisa, né, Anjo? Uhum. Com a camisa. Olha, gente, que gatinha. Obrigado, vovó. Obrigado. Ó, tá gostando. Eu quero deixar. Não, não. Ai, meu Deus. Agora eu quero ele mais preso. Eu não, não. Eu quero mais preso. Gracinha, né? Combina, ó. Combina esse com esse também. Fica mais chiquezinha ainda. Oi, mãe. Ó. Todo mundo quer ele agora. E a camisa branca com a calça jeans. Todo mundo quer ele agora. E a mãe. Uhum. Todo mundo quer ele agora. Ah, não, gente. Essas calças estão muito chiques. É, não tem mesmo? Parece aquela... É que eu não lembro. É que eu sou o nome dessa calça. Saruel. É. Ó, olha essa daqui. Saruelzinho. Pessoal, vocês acompanharam aí na casa da minha mãe o dia que chegou algumas coisas, mas agora eu vou mostrar com detalhes pra vocês. Porque ela tem que cortar bastante. Essa música é muito eufórica. E é quase difícil de gravar, né? É quase impossível de gravar. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que a vovó deu. Tudo que tá aqui dentro foi presentinho da vovó. Chegou tudo de uma vez, assim. Foi chegando as coisas, né? E aí, ela comprou um kitzinho com 10 ou 13 ou 12, eu não sei, de shortinho com blusinha. E 3 de frio e algumas roupinhas bonitinhas. Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Esse aqui é o primeiro conjuntinho. É uma calça com um moletomzinho, né? A blusinha de frio. E aí, pessoal, o tamanho tem P de 0 a 3 meses. Esse daqui, ó, que já é maiorzinho. Que é um P também, mas é um P maior, tá vendo? É um P que parece que vai por muito tempo. Vai por mais de 3 meses. Então, varia aí um pouquinho o tamanho. Já tem outros Pzinhos que é bem menorzinho. Ó, esse daqui também. Amarelinho. E a calça, ó. A calça sempre parece que é mais pequenininha, né? Porque é a parte de cima. E pra finalizar de frio, esse daqui, ó. Gracinha. Esse daqui parece ser menorzinho. A blusinha. E a calça também. Agora, vamos pros conjuntinhos de short e camisetinha. Tem algumas camisetinhas cavadas e algumas camisetinhas de manguinha, sim. E é o mesmo jeito, pessoal. É P, mas tem alguns maiores, alguns menores. Então, a gente vai ver mesmo na prática. A gente tem que ir experimentando, né? Ó, gente. Esse daqui é conjuntinho com esse shortinho. Esse aqui é o mais bonitinho, gente. Tanto de estampa, de tudo que eu gostei. Olha que gracinho. O shortinho. Daquele materialzinho mais grosso, assim, né? E a camisetinha branca. Lindo, lindo, lindo esse. E aí, os de manguinha cavadinha, sim. Que é esse daqui, que é o meu preferido de manguinha cavada. Eles vêm com esse material de tectel, gente. Ah, nem. Olha isso. Olha esse conjuntinho. O short. Olha o tamaninho disso, meu Deus. E a blusinha, ó. Tá vendo? É a mesma estampa. Esse é o meu preferido. E aí, agora, tem alguns aqui que eu fui perdendo meio que o conjuntinho. Mas vou mostrar pra vocês de acordo com o que eu tô vendo aqui. Ó, esse daqui. Camisetinha cavada com bermudinha vermelhinha. Ó, que gachinha. Esse daqui, camisetinha azulzinha, assim, de dinossauro. Com o shortinho. Tá vendo? Esse shortinho aqui já é bem maior em comparação com os outros, ó. Então, varia aí o tamanho. Essa blusinha amarelinha. Com esse shortinho azulzinho. Que também é bem mais grande o shortinho. E a blusinha pequenininha, né? Então, a gente vai usando, ó. Às vezes a blusinha dura mais. Às vezes o shortinho dura mais. Esse daqui, ó. De manguinha cavada. Olha que gracinha. O que é isso? Esse é um calanguejo. E o shortinho também de tectel. Tem esse daqui, ó. Super colorido. E tudo super bonitinho, ó. Com o dinossauro. Laranja. Com a bermudinha azulzinha. E olha que tamaninho, gente. Olha aqui. Esse aqui é a barriguinha dele. Pra ficar apertado. Tá vendo? É muitos conjuntinhos, ó. Shortinho de tectel azul. Com esse conjuntinho aqui, ó. De praia. É bermudinha cinza. Desse material mais grossinho. Essa é bem maior. Eu tomo a mão dessa, gente. Com essa camisetinha aqui. Ó. Gracinha. E camisetinha cinza. Assim. Com o shortinho azul marinho. Agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Aqueles conjuntinhos bonitinhos. Que chegaram lá. Os detalhezinhos, né. Esse daqui já é um material só. Pra vocês verem. É uma roupinha só pra bebê, né. Ele é até um aninho. Ele é de nove a doze meses. Então, ó. É um casaquinho. Uma gravatinha borboleta. E a camisa. Achei lindo pra igreja. E a calça. E tá vendo? A gente come pra beber. É molinho. Olha que gracinha. Muito gostosinho. Tem esse daqui, gente. Que eu achei perfeito. Olha. Olha que coisa mais linda. E é um material só também, ó. A blusinha e já vem o bracinho. Então, não é duas roupas pra colocar no bebê. Olha que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. A mãe tá apaixonada. E olha essa calça. Ah, não. Olha isso. Olha isso, gente. Pra colocar minhas moedas. Meu dinheiro, né. Que moeda não pode. Eu quero de papel. Ó. Além. E é desse material... Desse modelinho aqui, ó. Eu esqueci como é que se chama. Meu Deus. Ai. É maiorzinho aqui. Eu acho muito chique. Muito estiloso. Aí aqui, ó. Vocês viram que veio duas bermudinhas iguais, né. Com camisetinhas diferentes. A primeira é essa branquinha. Camisetinha polo. Linda. Com essa bermudinha. Ó. Assim. E veio ela também. É... A camisetinha escura. Com a mesma bermudinha, ó. Só que eu gostei dessa bermudinha, gente. Pra usar com essa... Outra blusinha que faz parte de outro conjuntinho. Olha essa blusa, gente. Polo. Tem que comprar uma assim pro papai, ó. Esse modelinho aqui é fácil de achar. Linda, linda, linda. E olha aqui, gente. Fica muito chique essas cores clarinhas. Mas aquela blusinha aqui. Essa blusinha aqui. Veio em conjuntinho com essa bermudinha. Ó. Veio com essa bermudinha de conjuntinho. Na imagem ela tava dobradinha assim, pessoal. A bermudinha. E chegou também, por último. Esse aqui vocês não chegaram a ver ainda. São três bores mais arrumadinhos também, ó. Esse primeiro aqui. Borezinha de camiseta dignas. Olha que gracinha. Borezinha. E duas camisetinhas polo, gente, ó. Aqui tem o número 7. Uma azulzinha. E uma pretinha, gente. E eles são tamanho M. É isso? Isso. São numeração... São tamanho M. Esses daqui. A vovó não viu ainda os últimos que chegou? Ah, eu não vi não. Olha aí, mãe. A vovó não achou que é gracinha. Tô lá, não tô lá. Não, de gracinha. Eu tô lá corujão. Olha. E o tanque é maiorzão, mãe. Esse aí vai durar muito. Não vai durar muito. E sabe o que é bom? Você pode pegar o bebê, não precisa ficar com o dedo de casa, ficar com as costinhas de fora, levantando a blusinha, né? Aham. Levantando a blusinha. Tava com saudade de ver as roupinhas. Olha, mãe. Olha lá na imagem. O tanque que é bonito. Aninha, mãe. Eu tô vendo ele e nem tá enchendo. Ai, Ju. Aninha, minha camisa igual a bola, Ju. Imagina, mãe. Branca é a lã dentro desse azulzão. Tava com tanta roupa pra falar, mãe, né? Aninha, mulher. Tava com saudade mesmo. Essa liga, né? Amo tudo isso. Ó, pessoal. Então, esses são os presentinhos da vovó. Você gostou, né, vó? Pede o que faz, mãe. Gente, ó, deixa o like pra vocês. Ah, já se inscreve pra não perder nada, acompanhar, que tem muita coisa boa. Se inscreve, compartilha aí, gente. Bora chegar aos 100 mil logo. Tá demorando. É, tá quase, meu Deus. Vamos lá, gente. Se cada um compartilhar pra mais um e mais um compartilhar pra mais um, logo em antes do Baby Net chegar, a gente comemorar 100 mil. Temos um mês pra comemorar 100 mil. É isso mesmo, gente. Vamos lá. Coloca aí, hashtag 100 mil, hein, no mês. Vou te dar em 5. Ai, gente, fica mexendo teu aí pra cada vovó, pincar. Sujar lá na terra. Não, mas aí pode. Mais. Branco, se é branco. De pincar na terra, vou colocar assim, gente. Ó, mais escura. Gente, eu fico imaginando ele dentro das roupinhas. Eu já tô imaginando ele ingueteando, até andando, tô imaginando tudo. Chamando vovó, chamando vovô. Ah, não, achei que... Eu tenho que imaginar ele chamando de cristal. Você fica na onja, assim, ansiosa, às vezes pensando o que ele tá fazendo? O que ele vai fazer? Não, fico, mas... O que ele tá fazendo? Não, tipo assim, você imagina ele ingueteando? Não. Não? Imagina, não é sério? Eu já imaginei ele ingueteando lá dentro de casa, até correndo. Você não imagina? É, eu fiz com ele. Você imagina só bebendo? Eu imagino ele chorando bastante e eu ficando saindo dormindo. Mas é, acorda. Eu já tinha que ir mais para de morro. Então é isso, meus amores. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau.